E aí pessoal, tudo certinho? Chique na bota? Onde a notícia acontece, seu amigo de sempre, Fabiano Cavalari aparece. Agradecendo sempre a Santíssima Trindade e Nossa Senhora Juntos. Bem, felizmente trazendo uma notícia estranha, que desde a manhã de hoje... Pois é, no dia da mentira, tá parecendo uma mentira isso, mas é fato, né? Deve ser alguma brincadeira isso aqui, só pode ser. Dia 1º de abril de 2019, desde segunda-feira, desde a manhã de hoje até agora, aqui na Rua São Paulo, no Campos Elis e arredores, olha como que a torneira está, certo? Agora são exatamente 10h32 da noite e é isso aqui, sem água. Não dá pra tomar banho, não dá pra fazer nada. Vai feder, hein? Vai ficar difícil. Motivo, segundo informações extra-oficiais, uma peça aí da... Porque é no Jardim Mosteiro aqui em cima, no bairro Campos Elis, que cuida de uma boa parte aqui, não sei se do bairro todo, mas uma boa parte do bairro, essa distribuição de água. E parece que segundo informações extra-oficiais aí, uma peça que com certeza deve fazer a bomba lá funcionar, teve um problema e até agora não foi solucionado. Então, sem água, o dia todo, Campos Elis. Pra vocês terem uma ideia, a Santa Casa já chamou dois caminhões-pipe pra fazerem um serviço aqui. E aí, hein? Então é isso, a gente espera realmente que Ribeirão Preto, capital da macro-região, não seja só pra pagar imposto pro Estado. Não. Ribeirão Preto é uma cidade de tradição, uma cidade de cultura, como nós mostramos no nosso canal, e tem que fazer jus a isso. Não é possível que em pleno século XXI a gente ainda vai ter problema com bomba de água, com caminhoneira entrando em greve, com buraco na rua. Não é possível. É possível? Não é. Então, mas a nossa crítica é construtiva. A gente quer fazer um trabalho sério. Então, é realmente. Se houve furto de fio, se alguém roubou fio que deu problema, a polícia faça o trabalho dela, possa trazer à sociedade a verdade, e que isso seja resolvido. Agora, se essa peça, o que é, que o público de Ribeirão Preto, as pessoas, moradores de parte do Campos Elísio aqui, possam saber o que é e que seja resolvido. Esperamos nunca mais dar esse tipo de notícia, porque realmente não dá. Forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Chique na bota. Uou! Fiquem todos com Deus.